Duda, eu lhe pergunto o seguinte, nós já vimos de tudo, mulheres fruta, mulher melancia, mulher melão, e na eleição nós temos a mulher laranja. Como é que você observa esse fenômeno no ano eleitoral? A mulher que entra para ser candidata, mas que na verdade é somente um número. Boa pergunta. Olha, Nubem, essa coisa de mulher laranja é uma coisa muito séria. Quando a gente fala sobre a questão de mulher laranja, candidaturas laranjas, e principalmente você só vê esse maior número com candidaturas femininas em qualquer lugar do país, né? E aqui em Sergipe, eu vou trazer uma coisinha mais local, você vê que são principalmente mulheres que não têm nenhuma familiaridade política, não têm nenhum conhecimento com política. Tenho certeza que se você for até perguntar o que é democracia para essa mulher, ela não sabe nem explicar direito.